Vista, Rêmio, Putti, Putti, Abra Eu tava numa vida sossegada Estava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Você vai ser a minha vida Você vai ser a minha vida Você vai ser a minha vida Agora é a parte você vai sorrir Eu sigo, baby, baby Não há nada a chamar Vou na mesa de tudo Procurando se voltar Baby, baby Não vai até esperar agora Tiro isso na cabeça Vai o resto colocar Vai, vai, vai Vai, vai, vai É instead Estou na hora de andar Vai, vai, vai É isso aí É o último que vou fazer Eu se considero Quando meu mar me descanso me beijar Você é a planeta minha família A minha alma de você Assumir Assumir É um universo A minha alma de você A minha alma de você Quando meu mar me descanso me Não vou lá me descanso me É um universo Quando meu mar me descanso me Não vou lá me descanso me Quando meu mar me descanso me Ah 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 Chu 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 Ah Ah Não vou lá me descanso me 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 Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.